Chego ao Senado Federal com muita humildade, muita, e com a certeza da enorme responsabilidade que assumo nesse mandato. Eu fui uma atleta que participei por mais de 10 anos de seleções brasileiras e como atleta forjei o meu caráter. Perseverança, dedicação, humildade, disciplina, camaradagem, a importância do trabalho em equipe, e o respeito aos adversários e às regras são todos os valores essenciais que eu aprendi no esporte e que eu carrego para a minha vida. Venho para o Senado Federal com o mesmo espírito de alguém que não nasceu sabendo jogar vôleibol, que não nasceu uma atleta, mas que teve a vontade, a humildade de aprender, o desejo de sempre melhorar e a perseverança de treinar exaustivamente. Porque quem é atleta sabe o quanto que se abre mão, abdica da vida pessoal, do convívio com a família para servir o seu país.